Música Olha o armário que bucho, é uma mistura de tênis com tiracheira, WD-40, Shine Love, pastilha, óleo de freio, etc e tal, filtros, água desminorizada, com o radiador, é assim, esse é um armário racing, se você quer saber o que é um armário racing, é isso aqui. Pô, então, eu ia falar pra vocês o seguinte também, é, toca, pu, pu, esqueci, foi mal galera, eu sou funcionário público e não vai dar, valeu, desculpa aí, escuta, é o seguinte, eu tô com uma ideia aqui, ó, eu acho que inclusive a ideia vai acontecer antes do vídeo, porque você sabe que aqui é ao vivo, né, então tudo que é ao vivo é na hora. Vou fazer um momento acervo no canal, que é trazer as antiguidades pra realidade, porque cai no esquecimento, os vídeos antigos vão ficando pra trás e tal, e tem muita coisa boa, coisa boa também que tá no meu HD, salvo, então vou compartilhar, a gente vai fazer um momento acervo, por quê? Porque fora agora esse momento vlog, né, esse momento bonito que a gente tá vivendo, agora que eu vou gravar um pouco do cotidiano do brasileiro, você já sabe a grande eficiência econômica do nosso país, então eu não sei como é que vai ser esse ano ainda, mas ele vai ser um ano interessantíssimo, tá? Porque eu quero que ele seja um ano interessante, eu vou fazer com que ele seja, mas assim, se você falar assim, não, mas pô, analisando aqui friamente, não tenho dúvida que tá uma bosta, vai ser uma merda esse semestre também, economicamente falando, o dólar tá foda, e não vai mudar muita coisa, irmão, tá? Isso é assim mesmo, certo? Mas, infelizmente, a gente tem que aguentar aí, e é assim, a gente tomou uma bomba, tava no boxe, tomou uma... O que aconteceu foi o seguinte, o cara deu a bomba, mas não foi só a certeira, ele acabou dando cotuvel lá também, então deu aquela assim, ó, e aí, meu, a gente caiu, meio que o juiz não viu, a gente caiu, então, sabe quando tá na contagem, a gente tá segurando a corda, e o coach tá aqui assim, ó, vai, levanta, porra, eu não falei pra você não ir pra cima, pra girar e jogar jab, e você quis centralizar no meio, no meio não, gira jab, porra, levanta! E a gente tá levantando, e, cara, esse ano é aquele, meu, vamos se levantar antes que a contagem, pra tentar no final do ano tá já se erguendo nas cordas, pra tentar 2017, 2017 foi falado, 2017 girar, pra daí 2018 tentar ir pro segundo round, e vai depender do que vai suar o gongo, entendeu? Então, cê sabe o que eu tô falando, né? Aqueles que votam nessa maravilha que está aí, né? É, desculpa, sem querer, também não devia entrar nesse ponto aí, porque eu sou, né, então eu não devia entrar nisso aí. Esquece, porque esses temas, eles acabam gerando muita treta e polêmica, não quero que se foda, mas é, né, porque, e tal, não sei o quê, mas eu vou falar uma coisa, né, Tenho certeza, certeza, certeza que no passado, você tava melhor do que você tá no presente. Quem tava lá embaixo, e acreditou, fez assim, ó, né? É, não tem jeito, irmão, então é isso aí, mas fica tranquilo, fica tranquilo. Aí tava andando aí no track, né, pra, pô, mais de um ano sem andar a Interlagos, né, meu, então, pô, teve reforma e tal, eu que cheguei a pegar ele reformado ano passado, ano passado não, ano retrasado, novembro de 2014, que eu andei com o Zerbo e tal, não sei o quê, inclusive fez o meu melhor tempo, que foi 1,45 alto pra caralho, mas foi 1,45, porque, foda-se, 1,45, 9, 9, 9, 9, é 1,45, é, entendeu? Você tá entendendo? Então, assim, mas foi, uma volta só, mas achamos ela, depois a gente ficou no 46, porque track daí é difícil, né, meu, e, então, é mais complicado, geralmente no track daí como a gente vai, a gente acaba girando mais alto do que a gente gira em corrida, porque o fim de semana é diferente, a coisa é diferente, o cara se inscreve no avançado e vira 2 minutos e 30, 2 minutos, e o cara acha que é avançado, aí o cara, os caras tentam separar pra bateria de piloto, e o cara tá no avançado virando 2 minutos, ele quer ir pra piloto junto, é, não tem noção nenhuma, né, já visto que eu acabei chegando atrasado, mas, meu, é, as baterias abriram assim de manhã, abria a bateria um tombo, abria a bateria um tombo, não dava duas voltas um tombo, então, eu não sei o que é esse pau duro que chega, velho, e, e acaba colocando o cu na frente do cérebro, sei lá, eu, eu sou ao contrário, eu chego, mano, eu espero, mano, as mulheres da faxina, andar na pista, limpar tudo, dar esquentado, uma emborrachada, aí eu entro, entendeu, eu, eu, eu prefiro assim, mas, é, a gente acaba girando mais alto, porque tem muito, muita coisa, não acaba acontecendo o que acontece na estrada, é muito obstáculo, que você tem, e aí você não consegue achar uma volta limpa, e aí, e aí, o meu quickshifter, deu pau, deu pênis, fudeu, já era, e aí, puta, tive que voltar no tempo, meu, começar a trocar a marcha na mão de novo, e, fazia tempo que eu não fazia isso, principalmente quando estava na pista, né, aí, pô, foi bom, é treino, né, tal, não sei o que, e agora eu tenho que correr atrás do quickshifterzinho, porque o meu já era, então, é isso aí, mas tá bom, tá bom, estamos indo, a mão dói ainda um pouco, quando eu falo dói, ela já está doendo bem menos do que doía, tá, mas, ela, conforme eu vou andando, o problema é assim, eu começo, a mão fica legal, aí, conforme as baterias vão passando, a mão vai ficando calejada, e vai doendo, entendeu, porque a, é, é foda, porra, a frenagem de Interlagos, mói muito, e a do bico de pato, então, que eu tenho que estar pra cá, em cima dessa mão, porra, velho, eu tava brincando com o Pavanelli lá, o outro piloto, quase caí na frente dele, velho, não consegui, tipo, doeu tanto, parecia uma agulhada no meu dele, que eu tive, tipo, eu quase caí da moto, velho, não deu pra segurar direito, mas, tipo, eu tô fazendo a mãozinha, tô fazendo isso aqui, não sei lá, e tá ficando bom, entendeu, tá, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, porque eu acredito que vai melhorar, e vai melhorar mesmo, mas, é foda, mas, como vai começar só mais pra frente, então, até lá tem tempo pra recuperar legal, tá no seu, não sei lá, pra vir voltando o ritmo, etc, e tal, porra, eu ganhei 6 quilos, velho, comigo é uma porca, também, e, o bigodinho já começou a suar, isso é sinônimo de gordura, tá calor, mas é gordura, é ofegante e suadeira, você fica, e como você fica gordo, você sua pra caralho, e fica ofegante, quando você é gordo, mas é mais gostoso, porque, meu, eu comia de tudo, entendeu, o chocolate, torta, bolo, ribs, steaks, barbecue, hambúrgueres, batata frita, puta, que tesão, velho, é mais gostoso ser gordo, né velho, porque, caralho, você, eu tô com vontade de comer merda, você vai, levanta e vai comer merda, e não tem que se preocupar, que você vai engordar, porque você vai engordar, é, você, entendeu, e tipo, mó feliz, fechou o farol, viu, fechou o farol, fica sossegado, fechou o farol, tá foda, porque 50 pontos, você não consegue, você se filha da puta aqui, eles não 60 no corredor, você não passa, mas pelo menos, evitou aí um monte de coisa, eu mesmo, já devo estar com uns 80 pontos, na carteira, e, meu próximo passo, eu vou trocar o carro, por um helicóptero, porque, por terra, não tá dando mais, vou ter que começar a andar por ar, eu não consegui me adequar, não quero me adequar, não concordo, e ao mesmo tempo, que eu não concordo, eu me fodo, e pago, então, eu sou um assíduo pagante, e, ajudante, e sócio, da prefeitura, porque eu vou lá e pago, então, eu tô ajudando, tô pagando esse salário do CT, tô pagando esse salário de todo mundo aí, tá, vocês não podem ficar bravos comigo, que eu tô tomando multa, porque eu tô ajudando, eu sou um sócio, eu sou um sócio torcedor da prefeitura, tá certo? Então, é isso aí, então, vocês não fiquem bravos comigo não, porque eu tô ajudando, porra, aí agora vocês querem me mandar a carta, e pra tirar minha habilitação, caralho, vai tirar um cara que ajuda todo mês, porra, eu não entendo isso, velho, tira de quem não toma multa, que tá fudendo, tá dando prejuízo, cacete, aí eu passei o ano novo no Rio, foi legal pra caralho, teve 30 arrastões lá, inclusive tem uma na minha frente, eu passei no Leme, e teve um lá na minha frente, lá um arrastãozinho luxo e tal, eu acabei não prestando atenção, porque eu tava com o salário igual um banana, assim, fudando os fogos, tá ligado? Eu tô filmando aqui os fogos, e mano, começou uma correria aqui, assim, do meu lado e tal, e aí eu tava conversando com o mestre lá em cima, fazendo meus pedidos, não sei o que, me aceita, me oculto, e aí o cara acho que me colocou numa redoma de cristal, e não aconteceu nada, cara, mas, tava lá no meio, mas não deu tempo também, porque o cara ia chegar e ia falar assim, irmão, sai que eu tô filmando, você tá louco, vai tirar o meu, tira do, porra, assim, entendeu? O que que tá acontecendo? É, pedestres, um dia você vai ser um, eu gosto que o pedestre, ele gosta assim, ó, ele vê que tá vindo um carro, que vem na velocidade e tal, não sei o que, e aí o que que ele faz? Vou atravessar, o cara, meu, já projetou a curva, não sei o que não dá, tá mó trânsito, o cara vindo a milhão atrás e tal, eu vou atravessar, aí você é obrigado a chamar do freio, no certo, um carro no outro, bate, a vida, ela tá aí, pra ser vivida, e sinto fome, logo, como, é isso aí, tá bom? e quando eu como, eu engordo, também é outro tema muito interessante que a gente vai tratar, bom, é isso, senhores, então, no mais, let's, and follow me, because not dangerous more, with, with,